Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, resolvi dar um pulinho aqui, pra dar uma olhadinha nas minhas plantas, gente, porque as bichinhas tão secas. Tá armando chuva, mas não arma. É isso, né? A chuva tá longe de vir, porém, mostrar pra vocês aqui como que tá o céu. Olha o céu, gente. Tá meio embaçado. Hoje não quis abrir, né? Só as minhas plantinhas, tadinha, tá tudo maltratado aqui fora. Porque não tem onde colocar aqui, né? Como vocês sabem, né? Não tem espaço aqui. Agora pra lá eu não posso colocar, por causa do carro e das meninas. E é isso. Mas eu vim aqui, aguei, né? E é isso, gente. Tô aqui costurando, tá? Mostrar pra vocês hoje como que é a vida de uma dona de casa, mãe, youtuber, né? Pequena, mas é um youtuber, gente. É porque as pessoas acham, tá? Que é vida de youtuber, né? A pessoa... Tem gente que acha, né? Eu tava vendo uns vídeos no YouTube, tá? De algumas... Alguns criadores de conteúdo, né, gente? Ai, gente, tem uma abelha aqui, misericórdia. E, gente, eu vi algumas pessoas falando, sabe? Que gente que faz vídeo pro YouTube, isso não é serviço, né, gente? Não é trabalho. Olha só, gente. Falar pra vocês. Mas eu tô aqui costurando, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a minha realidade. Vou gravar algumas coisinhas pra vocês, gente. Pra vocês verem, né? Como que é a vida da gente. Aí, olha, ficou tudo escuro. Como que é a vida da gente. As pessoas acham, né, que a pessoa depois que cresce no YouTube, né? Aí a pessoa às vezes ganha dinheiro. É... Que a pessoa não é merecedora daquilo, gente. Mas as pessoas às vezes esquecem, né, de começar lá atrás, pegar os primeiros vídeos pra assistir. Então, é isso, tá? Hoje, vocês estão vendo aqui, né, meu canalzinho. Ele tem dois mil, se eu não me engano, e oitenta e um inscritos. Se eu não me engano, se não saiu ninguém, né? E se não chegou ninguém. Estava em dois mil e oitenta e um inscritos, tá? E aí, gente, as pessoas... Né? Ai. E as pessoas tendem, né, a julgar as pessoas que fazem vídeo pro YouTube, conteúdo. Falar, ah, nossa, fica perdendo tempo, gente. Se eu fosse ouvir alguns comentários... Tava até falando isso no Instagram outro dia. Porque se eu fosse ouvir, gente, algumas pessoas, né, que me falaram lá no início, eu não tava aqui, tá? Porque quando eu comecei o canal, se eu não me engano, quando eu postei o primeiro vídeo descobrindo a gravidez, se eu não me engano, foi esse primeiro vídeo, gente. E aí, eu comecei a compartilhar. Gente, eu não conseguia nem olhar na câmera direito. Vocês podem olhar que meus primeiros vídeos eram horrorosos. Péssimo, tá? E agradeço a vocês que tá aqui desde o início, tá bom? Porque vocês teve paciência, né? E a gente... Eu não sou, não falo bem ainda, né? Eu falo tudo errado, na verdade, né, gente? E eu não gosto de falar certo também. Eu gosto do meu jeito mesmo que eu falo, porque vocês sabem. Esse é meu dia a dia, esse é meu jeito, tá bom? Então, é... Mas lá no início, eu não conseguia nem olhar na câmera direito. Hoje em dia, ainda é difícil, tá? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai olhando outras pessoas, outros youtubers, né? Algumas referências que a gente gosta. E assim vai, gente. Mas eu queria falar pra vocês, tá? Abrir esse videozinho aqui pra falar pra vocês. Agradecer vocês que estão aqui e falar pra vocês, né? Que vida de youtuber não é fácil, gente. A gente trabalha, eu sou dona de casa, eu sou mãe. Como vocês sabem aqui, eu tenho duas bebês, né? Embora seja um canalzinho pequeno, mas, lógico, né? Graças a Deus, foi monetizado, tá? Eu espero que esteja tudo bem, né, gente? Com a monetização, porque tá lá, constando a monetização, tá? Os centavinhos vão caindo. Porém, né? Como vocês sabem, a gente só pode sacar quando tem 100 dólares no canal. De cada 100 dólares, né? De 100 em 100. No caso, você pode sacar se você quiser. Se você tiver, né? 200, 300, aí você pode sacar. Mas tem que ter pelo menos 100. Chegou no 100, você consegue sacar. E tem que ter toda uma burocracia, gente. Configurar a conta pra você receber. Tem que ter uma conta intermediária, né? Pra converter, né? O dólar pro real, pra receber. O negócio assim, gente, banco. É meu filho mais velho que fez essa parte pra mim, tá? Quando eu for chegar a receber, eu nem sei como que eu vou fazer. Eu vou ter que pesquisar, aprender. Então, vida de youtuber dá trabalho. A gente postar, a gente gravar vídeo, né? A gente não grava 20 minutos de vídeo posto aqui pra vocês. A gente, às vezes, grava. Às vezes, eu gravo aqui, gente, duas horas de vídeo. E aí, eu tenho que editar, né? E aí, pra editar, às vezes, eu fico mais de 40 minutos, uma hora editando vídeo, gente. Porque, às vezes, né? O vídeo, às vezes, não tem tanto trabalho. Mas, às vezes, se eu for gravar uma coisa mais complicada, eu gasto mais tempo ainda. Então, é um trabalho, né? E aí, hoje, vocês estão me vendo, né? Eu tô aqui com a máquina ligada, ó. Costurando, ó. Costurando. Roupa aqui. Tá vendo, ó? Minha máquina tá aqui ligadinha. E vocês, né? Me veem, né? Costurando, né? Cuidando das minhas filhas. Logicamente, da minha casa. Porque eu amo cuidar dos meus filhos, da minha casa, né? Mas, se chegar um dia, né? De eu poder, né? Se Deus me der essa graça de eu poder viver só do YouTube. Eu glorifico a Deus por isso. E aí, gente. Eu sei que vai aparecer gente também pra falar isso, né? Igual essa pessoa que eu vi lá no canal dela lá. É a Núbia Oliver. Acho que é esse mesmo, gente, o nome dela, tá? Eu sigo ela lá dos Estados Unidos. Gente, uma coisa que vocês não conhecem, não sabem da Daniela aqui. Que eu vou contar pra vocês. A Daniela é apaixonada em ver vídeos dos Estados Unidos, gente. Gente, eu se eu pudesse eu ia ir pra lá, gente. Mas marido não quer, marido não gosta, né? Mas, aliás, se eu pudesse eu ia, não. Se eu pudesse eu tentava ir, né, gente? Mas, é isso, né? Eu amo ver, né? A faxina dos Estados Unidos, daquelas brasileiras que vai pra lá. Gente, eu torço por eles, sabe? Porque cada um lutando, cada um vivendo, cada um buscando seus sonhos, seus projetos. E assim, gente. A vida é feita de sonhos de projetos e realizações de sonhos de projetos. E um dos meus sonhos e projetos é que esse canal cresça, né? E que eu possa, gente, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos com a renda do YouTube. Por isso que eu posto vídeo aqui. Por isso que eu peço pra vocês deixarem o like. Por isso que eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Compartilhar esse vídeo, tá? Mas aí, é isso. Mostrar pra vocês que vida de YouTube não é fácil, né? Quem acha que é fácil, né? Tô aqui, ó. Meu serviço tá parado ali. Eu tô falando pra vocês, né? Minha cília acabou de acordar. E é essa a realidade. E as pessoas ainda acham que a gente grava por, né? Por prazer, né? Por, vamos dizer assim, por brincadeira, né, gente? A gente grava por prazer também. Igual eu falei outro dia. Eu gosto de mostrar a minha realidade. Eu gosto de mostrar a minha rotina. Falei no Instagram. Porque as pessoas acham que a gente faz isso aqui pra parecer. Ah, porque ela quer mostrar a casa dela. Quer mostrar a família dela. Não, gente. É igual eu falei outro dia. Deus não me deu esse canal à toa. Porque Deus já me falou isso. Eu já senti Deus falar comigo. Ah, como que Deus falou? Ah, se você quiser, você vai perguntar pra Deus. Dove o seu joelho aí. Pergunte pra Ele. Como é que Ele fala com a gente? Que Ele vai te mostrar e vai falar com você também. Mas, Deus já falou comigo. Que Ele não me deu esse canal à toa, tá? Eu tô perguntando pro Senhor o que o Senhor quer de mim nesse canal, tá bom? Eu sei, mais ou menos, o que o Senhor quer. Mas eu tô pedindo direção a Deus pra poder fazer aquilo que Ele quer nesse canal, tá bom? Porque o Senhor não me deu esse canal à toa. E o Instagram também. É pra falar do amor de Deus também, gente. Pra ganhar almas, pra restaurar famílias, restaurar vidas. Porque o Senhor já falou comigo, sabe? Que através dos vídeos, sabe? Que eu posto aqui no YouTube, através do que eu faço, né? No Instagram que eu mostro, cuidando das minhas filhas, cuidando da minha casa, da minha família. O Senhor tem restaurado vida. O Senhor tem dado prazer pra várias mulheres que nem tinha prazer, nem alegria mais de cuidar dos seus lares. Pra poder tá novamente cuidando. Então, esse é um dos propósitos que o Senhor colocou esse canal aqui, né? Não foi à toa, meu... Gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. E não é à toa também no Instagram. Mas o Senhor, na hora certa, o Senhor vai trabalhar. E vai ser canal de bênção na vida de muita gente. Eu creio que já é canal de bênção. Mas o Senhor vai mostrar a sua glória através, né? Desse canal, através do Instagram. E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, minhas filhas. Porque, glória a Deus, daqui a pouco a gente começa a entrar no mistério aqui. E Deus vai trabalhando. Ah, mas tem duas mocinhas aqui, gente. É, é. Fala com o pessoal. Fala assim, gente. Eu tô de banho tomado. Eu já tô de banho tomado, gente. Ela tá toda mordidinha nas costas. Mas não é de pernilongo, gente. Eu não sei se é alergia do calor. E você, minha irmã do Retetê? Olha o saião dela. Ah, olha o saião dela. É, é. Tá igual essas irmãs do fogo pulho. O que você tá fazendo com esse pleco? Essa flauta não tava aqui? Hein? Tá igual as irmãs. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. É, é. É, olha o saião dela, gente. Tá lá. Olha só que lindeza. É, é. É, é uma princesa. Gente, eu vou arrumar mingau pra elas agora. Mingau não, gente. Eu vou arrumar leite. Olha lá. Não espera. É. Oh. Ih, engasgou. Falhou. É, falhou. Falhou. Vou arrumar leite pra elas agora, gente. Mamadeira. Porque elas almoçaram e dormiram. Óbvio. Quietinha. Pode parar de ferraça. Ai, ai, ai. Hum. É. Coisa feia, sou. Pode parar. É, é. Hum. E aí, elas dormiram. Psss, 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 psss. Pode parar. E elas dormiram, gente. Agora eu vou arrumar madeira pra elas. E aí, continuo falando com vocês. Tá bom? Ó, são 1h05 da tarde. Tô aqui arrumando mamadeira pra elas. Já troquei lavínia. Porque lavínia estava de cocô. Agora eu vou aqui arrumar, né, a fórmula delas. E já volto. Gente, acabei de arrumar as mamadeiras. Eu vou lá dar elas. Vocês pensam numa criança que grita. É Débora, gente. Eu nunca vi uma criança gritar tanto na minha vida igual essa daqui, não. Sinceridade. Igual essa tá pra nascer. Mas grita, gente. Isso é pirraça. Isso é manha. Tá? Tudo dela aqui, ó. Ela acha que resolve no grito. Vai. Olha, gente. Tá vendo como que é? É vida de mamãe. Vida de dona de casa. Vida de youtuber. É. É fácil não, gente. Corre, corre é difícil. Mas a gente dá conta, né? A gente pula miudinho. É isso aí, gente. A gente tenta, né? Lógico que vocês me acompanham aqui. Vocês sabem que a minha rotina é praticamente 99,9% dentro da minha casa, né? Porque primeiro que a gente não tem condições, né? De ficar viajando, de ficar saindo pra gerar conteúdo. Aqui é uma cidade pequena. Eu não sou muito isso aí mesmo. A gente é muito caseiro, né? Eu gosto de ir na igreja, né? Mas porém, nem na igreja eu tô conseguindo ir direito, gente. Porque é complicado pra sair com duas crianças. Mesmo de carro, tá? Eu sozinha. Tirar, colocar a menina no carro. Tirar a menina do carro. É complicado. Então, é isso, né? Mas eu vou levando, né? Vou gravando pra vocês. E se vocês gostarem do meu conteúdo, continue aí, né? É assistindo meus vídeos. Deixando like, comentário aqui embaixo. Compartilhando, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Gente, voltei aqui. Olha só, gente. Ai, gente. Não tem que falar nada, não. Meu filho é uma graça. Ó, meu carregador acabou de chegar. Ai, eu acho que agora eu vou ter sossego, gente. Desde quando meu filho foi embora, tem 15 dias, que eu tô penando com o carregador, gente. Que é o carregador original do meu celular. Porém, ele tá frouxo, né? No conector ali, no buraquinho do celular. E praticamente não carrega. Aí, né? Ó, meu filho comprou. Eu pedi ele pra comprar, né? Lógico que eu pedi ele pra comprar no meu cartão. Aí, é um cabo de... Acho que é 2 metros, gente. Acho que é isso mesmo. 1 metro. Sei lá. É, só sei que é um cabo grande. Acabou de chegar aqui, ó. Correi. Acabou de entregar aqui. Eu nem abri mostrando pra vocês abrindo, porque, né? É uma coisa boba, né? Mas aí, ó, chegou o meu cabo grande, tá? Porque, às vezes, eu tô num lugar, né? Igual eu tô trabalhando. Eu gosto de ficar escutando, ouvindo vídeo do YouTube, né? E aí, né? E o plug, gente, que também tem um cabo pequenininho, ó. Aí, esse negócio aqui, ele carrega rápido, né? E aí, o meu celular tá precisando disso. E aí, meu filho falou assim, Ah, mãe, comprei um negócio pro aniversário das meninas. Eu tô baixando, gente, que... Olha só meu cabelo. Eu tô achando que é alguma coisa séria, gente. Tipo assim, né? Aí, ele comprou essa toca. Uma toca grande. Se fosse duas pequenininhas pras meninas, ainda é. Mas é uma toca grande só. Uma só. Eu aguento isso? Falar nada com ele, não. Gente, tô vindo agora trocar a Débora. Porque agora a Débora que fez cocô. Desse jeito, tá? Quando é uma ou é outra. Ainda nem voltei pra máquina. Acabaram de mamar, né? Tava lá testando o carregador. Dei uma carguinha nele. Rapidinho, porque é aquele carregamento rápido, né? Aí, Débora fez cocô. Agora eu vou trocar. Pra ver se eu consigo, gente, voltar pra máquina. Porque eu tenho que terminar aquela roupa. Gente, vim aqui mostrar pra vocês. Aí, direito, tá? O carregador, ó. O cabo dele é enorme, ó. Pega dali, ó. Ó, vem. Ó, aqui onde tá, ó. Ah, do outro lado. Tá vendo, ó? São dois metros de cabo. É, esse plug aqui, ó. Se você quiser anotar pra você comprar. Ele carrega tanto USB como esse piquititico aqui. Que eu esqueci o nome, gente. É, é PD, né? Que tá escrito. É, é isso, gente. Ele carrega rápido, tá? Carregamento rápido. E aí, esse, essa, esse plug aqui, ele veio com esse cabo também. E, esse preto veio nesse daqui. E, gente, deixa eu ver aqui. Só pra mim não mostrar meu endereço. Mas, meu filho comprou, gente. É, na AliExpress, tá? Aqui não tô falando, né? Ou a etiqueta da AliExpress. Mas, foi comprado na AliExpress. E, já tem uns dias, já. Tem mais de uma semana, né? Que foi comprado. Mas, a gente sabe, né? Eu não sei se veio da China. Ou, se ele veio do Brasil. Né? Porque, eu sei que é o produto da China. Mas, é isso, né? E, meu filho só compra na AliExpress. Né? Esse tipo de coisa de... Ah, meu Deus. De... Ai, gente. Esqueci o nome, tá? Esses trens de computador, essas coisas assim. Ele compra muito na AliExpress. Aí, esse aqui eu vou guardar agora. Que a gente pode precisar, né? E, aí, vou usar, né? Esse grandão aqui. E, aí, vou usar, né? O que é isso, Lavine? Conte, mamãe. Conte, mamãe. Quem é que tá fazendo arte aí? Gente, aqui tá escuro, assim. Porque, o tempo tá toda hora, né? Fica meio nublado, essas coisas assim. Ah, o sol escondeu agora. Agora, a claridade foi um pouco embora. Por que que desligaram a TV? A TV desligou porque elas ficam encostando aqui. E, esse negócio aqui tá com mau contato. Aí, né? Desliga a televisão. E, elas tão quietinhas. Uma cobertando a outra. Quem é que tá fazendo bagunça? O que que esse colchão tá fazendo longe da parede, assim? Ele tava encostado lá? Quem que tava fazendo arte, Lavine? Conta pra mamãe. Conta. É você, Débora? Olha lá, ó. Tá passando. Viu? Gente, olha só. Eu tive que amarrar isso aqui, ó. Amarrei uma tira. Passei lá atrás do rack. E amarrei aqui, ó. Porque aí, elas não conseguem, tá vendo? Puxar e abrir. Porque a porta é de correr. Porque aqui dentro fica o nebulizador. E CD antigo. Essas coisas assim. DVD. E ali, tem uma fida parabólica. Onde tem umas pontinhas, assim, de ferro, gente. Elas estavam pondo na boca. Aí, eu amarrei. Porque eu não posso ficar vindo aqui toda hora. Se não, né? Já era. Ó. É isso. Eu vou pegar água pra elas. E já volto. É. Não pode. Fala com o pessoal. Fala. Tô bem molhado. Minha mãe. É. Não. Fala. Não pode. Dá tchau pro pessoal. Como que dá tchau? Mostra pro pessoal que você aprendeu dar tchau. Isso. Tchau. Tchau, gente. Cadê o papai? São papai? Deixa eu ver se você fez o corpo de novo. Perdão. Cadê o papai? São papai? Papai? Cadê o papai? Hein? Cadê o papai? Me conta. Cadê o papai? Ó. Olha, gente. Esses dentinhos apiados. Mua. Ó. Fala oi, gente. Olha lá. Fala oi. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Como que dá tchau? Tchau. Ó lá. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, gente. Cadê o papai? Hein? São papai? Papai. Tchau. Tchau. Gente, tô querendo morder uma perna da mamãe. Olha lá. Dando tchau, gente. Tchau. Analisinha diz que morre de mamãe. Cadê a Analis? Ai. Tá com sono, gente. As ursas com sono ainda, porque elas dormiram só uma horinha. Acordaram seis da manhã. Dormiram de onze... As dormiram uma hora e meia, mais ou menos, gente. Aí, elas estão com sono ainda. Eu vou colocá-las no beijo de novo, pra ver se elas dormem mais um pouquinho, pra ver se eu consigo, gente, adiantar aquela roupa, né? Mamãe veio aqui fazer um sameguinho. Mas, mocha dela. É, deixa a mamãe... Olha lá. Tchau. Isso. Dá tchau. 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 Dá tchau. Como é que dá tchau? Tchau. Deixa a mamãe mostrar a Lavínia. Cadê a Lavínia? Lavínia. Vem cá, mamãe. Isso. Vem cá, mamãe. Fica em pé também. É, Didi, né? Cadê o Didi? Vem cá. Cadê o papai? Lavínia? Vem cá, mamãe. Ih, cansou? Olha lá o que elas fizeram com a água, olha. Mamadeira ali. Elas estão gostando muito de beber água no copo, gente. Bebe muita coisa. Assim, muita, muita coisa não, né, gente? Mas, mais do que na mamadeira, eu sei que bebe. E elas ficam empolgadas, porque na hora que eu vou dar água no copo a elas, elas ficam doidinhas pra tomar. Eu vou colocá-las lá no berço, gente, e vou lá pra fora trabalhar, né? Porque senão, eu não vou terminar isso. Estão cedo. Gente, vou pegar vocês aqui e ir lá dentro. Vamos ver como que tá as meninas. porque tá quieto demais. Gente, aqui, ó. Estão quatro e meia da tarde. Acabei de dar outro banho, Lavínia. Vou dar banho na Débora também, vou aproveitar. Vou ver se eu dou uma voltinha com elas, gente. Porque, é, Lavínia fez cocô de novo. E aí, tava muito fedido, né? Aproveitei e dei um banho. Porque daqui a pouco eu teria que dar outro banho. Janta, né? E aí, elas dormem um soninho, né? E é isso. Então, eu já dei um banho de uma vez, né? Aproveitei pra dar um banho. Outro banho. E vou dar banho também na Débora. Olha, gente. Tem uma mocinha aqui, linda, mas maravilhosa. Mamãe deu banho. Mamãe fez sucinha. Mas já tá tudo bagunçado, que ela esfregou a cabeça pra todo lado. Agora, a outra. Acabei de dar banho também, né? Ei! Ei! Lindona! É, é. Agora, eu vou dar uma voltinha com elas, gente. Pra ver se elas... Olha lá, batendo parabéns. Pra ver se elas veem algum cachorro. Porque elas adoram ver cachorro. Né? Vamos ver o au au? Vamos ver o au au? Vamos pra rua? Vamos ver o au au? Vamos ver o au au? Gente, tô chegando aqui no parquinho do meu bairro. Os moradores construíram representante de bairro, né? Eu nem sei se é isso que chama, gente. Associação de bairro. Mas os moradores, alguns moradores, né? Ei, no caso, construíram esse parquinho pras crianças. Vou colocar as meninas ali agora. Ei, amor! Ei, princesa! Olha pra mamãe. Tá de olho na outra menina. Ei! Ei, amor! Que linda ela, balançando! E você, Lavinia? Lavinia! Lavinia! Olha ali a maninha, ó. A maninha tá balançando. Lavinha. Lavinha não, Débora. Débora tá balançando, mamãe. Ó. Uuuu! Ai, que linda, gente. É, é, mamãe. Que lindeza, mamãe. Que lindeza! Cuidado, você não vai vazar nesse buraco aí. Que princesa linda ela, gente. Débora! E aí? E aí? É o cachorro da menina. Cadê minha foguenta, gente? Hein? Lavinia? Vem cá, balançando. Ei, Lavinia. Ei, foguenta! Não é, Lavinia? Foguenta demais, gente. É muito foguenta ela. Ei, ei. Isso é mais alto pra vocês. Isso aqui dá o pé. Vem cá. Ah. Ah. Vai. Uuuu. Tchip, trip. Lavinia. Ó, ó, ó. Uuuu. Ah. Ei. Opa. Que delícia. Gente, vou finalizando esse vídeo Por aqui, tá? Tô aqui, ó, fazendo um cafezinho Marido vai chegar e ele gosta Um cafezinho agora de tarde Agora de noite, né, gente? Já são 6 horas Tô ali esquentando o feijão Vou me colocar pra elas comerem Tem aqui, ó, abóbora com carne moída Arroz, tá? Elas estão aqui na Na cadeira alimentação aqui fora Já, ó, vou mostrar pra vocês, ó As duas Minhas duas turminhas E eu vou dar a janta a elas Fazendo um cafezinho E eu vou finalizando esse vídeo por aqui Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês Se inscreve no canal, deixe seu like Seu comentário aqui embaixo, ative o sininho E, gente, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui Resolvi abrir esse vídeo, né? Pra vocês verem Que vida de youtuber não é fácil Eu tentei gravar um pouquinho de cada coisa E não foi tudo, gente, que aconteceu hoje, tá? É... Aliás, é tudo de hoje Porém, eu não gravei desde cedo Eu comecei a gravar, gente Depois do almoço, pra vocês terem uma ideia Então, de manhã, vocês descartam aí Né? Mas, é... Resolvi gravar isso aqui pra vocês Porque tem muitas pessoas que acham, né? Que as pessoas que gravam vídeo pro YouTube, né? Gravou, pôs lá e pronto, acabou, né? Não, gente A gente precisa da visualização de vocês A gente precisa do like A gente precisa dos comentários E... Não é só a gente pegar e colocar o vídeo aqui no YouTube E pronto, acabou, né? A gente passa um processo Pra gente, tipo, o vídeo chegar até no YouTube, tá? Porque, né? Tem as diretrizes do YouTube A gente tem que ver Se o bebê, né? Às vezes, né? Pegou, né? Na hora do banho E nudez Essas coisas, né, gente? Porque, às vezes, a gente esquece Às vezes passa desapercebido Eu já tive um vídeo do YouTube excluído Por causa disso Porque, né? Sem querer Desapercebi Né? E eu coloquei um tapa, né? Um negócio Uma tarja Pra tapar Mas mesmo assim, ó Elas estão com fome E com sono É... Mesmo assim, né? O vídeo não funcionou A tarja Foi pro lugar errado E acabou que bloqueou meu vídeo Então É coisa séria Gravar vídeo pro YouTube Dá trabalho, tá? A gente não simplesmente Gravou 20 minutinhos Dois minutinhos Colocou aqui pra vocês E pronto Não, a gente tem Várias etapas do dia A gente vai lá Edita, né? E é isso, gente Sempre fazendo o melhor Né? Pra que vocês aí Gostem, né? E venham, né? Cada dia mais Cheguem aí pro nosso canalzinho Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, gente Ó Tá tenso